Alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo Era o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo Era o alecrim Alecrim, alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Alecrim, alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo Era o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo Era o alecrim